Beleza, Mariette! Filhos! Mais um revê na Motosprint, se liga! Chegou! Top of top, do top, que você já viu o top, agora ficou mais top, e assim vai! Heavy, Chitriton, macacão, uma peça! Animal! Eu coloquei já no corpo, porque fica mais fácil para ver detalhes! E tem o Quantum, que é o modelo acima, existe uma pequena diferença entre eles, que pode fazer a diferença na sua vida! Então, Shaera já sabe, vai ter que separar para comprar o melhor! Então, você já sabe, Heavy, né? Aí você pergunta, conforto? Mais ou menos, quase nada! Quase nada, sem movimento nenhum, tá? Nada, nada, nada! Comemoração, caraca, você faz o equilíbrio, faz o pombo, faz todo o seu esquema da perna, dá para você quase sem movimento, macacão! Você curtiu, né, Mariette? Essa performance que você queria! Então é isso! Então, assim, não preciso falar mais de movimento, né? Pois eu subi na moto! Cada modelo que a Heavy faz, ela consegue superar, tanto em peso, quanto conforto, proteções! Por quê? O interno desse macacão inteiro é Betac, aprovado pela comunidade europeia, level 2 agora! E, alguns pontos... Um bigodinho! Hum! É que você não viu o Maliate? Um bigodinho, mas você vem aqui, você vai ver! Na lateral aqui, ó, do fêmur, C-Smart, que é aquela proteção perfurada, level 1, couro mônaco, perfurado para melhor ventilação, o stretch dele com uma lavagem para ter mais movimento e, ao mesmo tempo, Kevlar. O mesmo stretch aqui já é diferente daqui e é stretch também. Você vê que o trabalho aqui é gostoso para melhor encaixe e retirada da luva. Você fala, não, pô, retirada... Não! Ela não vai sair em movimento! Mas quando você está suado, é difícil! E isso aqui ajuda também! Inclusive, essa espuma faz com que fique mais confortável na hora da pegada no manete, num posicionamento mais agressivo de cotovelo. Então, é importante e legal essa ideia que eles tiveram. Bom, o trabalho aqui embaixo é um outro... É couro mônaco com outro tratamento que lembra o antigo Spitfire ou o próprio Pulsar, que é aquele couro parecido com couro de cobra. Então, tem esse tratamento aqui embaixo, tá? Aí, aqui também na lateral, para ajudar no movimento. Proteções em alumínio, tá? Tanto no ombro... Aí, agora aqui, filhos, ó... Raspador e slider, que é substituível, tá? Então, aqui você tem dois parafusos ali. Quando você comer tudo isso aqui, você vem e troca. Então, além de te ajudar a deslizar, sair da situação, esse sim serve para fazer um parâmetro de limite de inclinação, junto com o slider do joelho. E aqui em cima, o outro slider, para proteger a sua querida rótula, tá? Aí, aqui também você desce com couro mônaco. E o outro detalhe de tesão é o seguinte. Você sabe que quando você é um macacão, incomoda aqui as gêmeas, né? Então, beleza. Aí fizeram aqui um notebook, que fica mais... Ficou meio Jackson esse detalhe, né? Mas fica confortável. Aqui também perfurado. Trabalho aqui do cupim. Tem uma abertura também para você colocar o camelback, hidroback. Tem um trabalho também para colocar já o C-Soft, protetor de coluna interno. Posso te falar que aqui pelo desenho, desde o Akira, do próprio Massaro lá. O Massaro, Akira, pulsar. E esse aqui, você vai usar o C-Soft, aquele modelo 4, tamanho 4. Então, você pode colocar aqui. Uma outra cor também, que é o preto, com detalhes em neon, azul, branco. Bonitão também, ó. Mas não mais que o preto é vermelho. Aqui em cima, tecido 3D Mesh, que ele é o quê? Para ventilar quando você está carenado. E ele tem o efeito de transpiração para ajudar também na temperatura interna do corpo. Então, assim, o macacão que era top, ficou mais top. E assim vai. Esse modelo aqui, incrível, tá? Lembrando que o interno dele também são todas costuras com linha dupla. Para mais resistência ao arrasto, ao abrasão. Vou subir na moto para você ver como fica. Se liga. O verdadeiro detalhe do macacão, você descobre quando você sobe na moto. Se você tem dificuldade. No caso aqui, você pode até fazer, ó. Um trabalho. Você vê que não precisa ir da outra mão. Você curtiu essa subida, Maratinho? Vou. Ficou bom? Ficou. Tá bom. Se liga, ó. Carenado. Tá para carenado mais, ó? Que a moto não está. Ó, carenada de moto 3, ó. Bom, pêndulo, então, não preciso nem falar, dá até para derrubar a moto, se você quiser. Tá? Muita mobilidade. Muita mobilidade do macacão. Tá? Sensacional. O quanto, a diferença, fica aqui, ó. Esse trabalho do Mônaco, é um trabalho que deixou esse couro tão resistente quanto esse, porém, mais leve. Então, o macacão, ele é um pouco mais leve que esse aqui. Às vezes, numa alta performance, qualquer tipo que você puder perder de peso, você vai ficar feliz, né? Então, esse macacão aqui, ele é mais leve. Mas os dois aqui são excelentes, por exemplo. Eu gostei mais desse, por isso que eu vesti esse. Então, é. É assim, entende? Mas vamos lá. Bom, aí, aqui o Mesh 3D que eu te falei, é justamente para quando você carenar o ar, passar por aqui e refrigerar todo o sistema aqui do radiador interno, o seu coração. E aqui, ó, a proteção em alumínio, certo? Com o interno Betac Level 2. No antebraço também. Aí, aqui, o slider para substituição. Então, você vê que ele também tem um ressalto para fora, diferente dos antigos Rebs, do Hunter, por exemplo, do Pulsar, do Akira. Então, é diferente esse trabalho aqui, justamente para você usar também como parâmetro de inclinação. Aqui, a sanfona para tirar movimento e o trabalho também do couro performado por baixo. E aqui, o couro mônaco nessa mesma performance que quem viu o Pulsar também, o próprio Street Fire imita um couro de cobra, tá? E aqui, o trabalho, ele é diferente. Eu achei esse desenho sensacional. Muito bem. Também aqui com o Stretch, tá? E aqui, o outro Stretch, uma lavagem mais resistente à abrasão. Sanfonas aqui no peitoral para movimento, tá? No joelho, ó, aqui o slider. E o outro slider, que é a saboneteira, para você fazer o seu pêndulo. Muito movimento interno também, Betac. E aqui, como você viu, o cupim, onde você tem o zíper para colocar o hidroback nas costas. Esse aqui já não tem, é interno, tá? Tem o cupim, claro. Também com o tecido e mexe, mexe aqui em cima justamente para ajudar, aqui nesse caso, na aerodinâmica e túnel de vento. E claro que, ao mesmo tempo, você vai ter uma melhor respiração aí, vai ajudar na transpiração. Então, aqui o cupim fechado, totalmente. Aí você tem que acessar por dentro, porque ele também tem o furo aqui, abertura para hidroback. O tecido interno, mexe, onde também é todo removível, que ajuda na lavagem, tá? Pode ver que o zíper passa inteiro. Para você ter uma noção aqui, ó, você vê esses véculos aqui, ó. Justamente para você tirar daqui e ajudar na remoção. Com um bolso, um único bolso aqui, na lateral. Isso aqui é muito bom. Filhos, espero que vocês tenham gostado. Aqui sim, você está no top, off top. Revit sempre revolucionando em matéria de proteção, estilo macacão luxo, tá? Então aqui, você vai estar bem servido. Lembrando que agora é level 2 as proteções. Um peso reduzido, mais mobilidade, veste como se fosse um terno, um smoke. Parece que eu estou em gala. Então, o Moto Sprint é a vossa casa. A ponteira está ali. E aquele lá, o modelo quanto? Você curtiu? Né? Muito, né? Porque eu também gostei. Nem mais, nem mais. É isso, eu fiz os Moto Sprint, a nossa casa.